Tá doido que eu vou fazer propaganda de você e eu fico feliz aí Dona Lia a próxima vez você dá comida a sua filha viu é a próxima vira a senhora da comida para ele não poder chegar lá em casa esfomeado e não tem mais talhar de ninguém também não não estalhar cada um estalhar eu quero saber cadê meu cachorro com cara de urso eu não pensei tudo você que tá bufando um monte botando na história agora que tá bufando eu não vou nem falar aí a menina pedindo para tirar aqui nada aí a menina até que não tá aguentando aí ó pode chegar aqui que ela vai dizer caralho que ele que menino cheiroso e respeite e é muito cara de pau você e sua mania rapaz ele bufa bota na história você bota da semana tá bufando aí agora que você quer falar que eu que tô bufando para as pessoas agora foi agora foi você a pessoa mexendo na barriga aí ela aí ela ela faz as merdas aí eu digo o rapaz ela tô mal ouvindo toda vez toda vez eu mal eu digo porra toda vez você tá mal você que faz assim perdão amor perdão você viu como é sério eu abraço de manhã e você foi mal amor eu já sei que vai bufa que você tem que parar você é muito cínico que para mulher e eu tenho eu tenho você também todo mundo faz isso é né é claro eu vou deixar fora que a gente dá para ser a toa né você melhor ainda atores por que você com sua boca de trombone falou você tava o Brasil inteiro que eu tava bufando aqui eu não faço mais isso ah tá você não faz mais isso a tapada eu mudei tem muito tempo já tá bom a rolha tem medo disso aqui vou pé anda para ver se o passo a quando você faz isso não você pega ali do carro aí abre as vidas e sai rodando assim para o momento sair com o feio nada a ver é vamos parar com essa ação de cabeça para esse assunto já parou parou o assunto parou as ações você vai aproveitar o black friday vou você tá sendo vendido por quanto qual desconto eu tô de graça para mim né só né e aí tome vergonha em sua cara você você aí eu do lado dos outros aí de fora de novo poxa rapaz rolou isso aqui irmão eu cheguei até agora não sei você que fica puxando esse assunto eu disse que cara de pau nem fala mais sobre isso que bom não evoluindo a cada dia e você regredindo ensinar as pessoas a bufar e sim aí vamos dar assunto agora vai mãe vamos fazer vamos virar um concorrente de carlos maio vamos fazer o dele a vila da gente vai ser o que tomar que toma o nome já tem que lançar em breve que o povo já tá cobrando já eu fiz um story falando isso de sandris prate né então o povo tá com o nome vamos botar o nome a fuleiragem o que você acha vamos fazer o seguinte mandem sugestões de nome aí para a nossa novela é pode mandar lá comentar lá comenta na última foto dela lá que ela tá porque ela tá na laje lavando as roupas comenta lá comenta lá comenta lá de sugestões aí a fuleiragem agora é para valer não é muito grande enfim gente ó fiquem com deus boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite gente para de pensar em doce foi toda vez que eu chego aqui nessa região aqui da vontade de comer churros você lembra do churros do carrinho que eu lembrei do churros campeão churros que a gente te mostrou aqui uma vez foi mesmo top o mãe você vai para o pagodinho sábado você é linda você me convidou rapaz eu achei que você ia falar outra coisa pagodinho sábado nem vai estar comigo mas não vai dançar não tá obrigada mas por demais produtos não gosto dessas coisas falar nisso vai lá no canal dela que tem solinho da rabeta de fato nós combinamos literalmente a gente combina de dançar a gente vai completar dois anos juntos a gente combina de dançar no palco de tudo então não é de combina bom mas você não entendeu não não sei que não tá entendendo né combinava é de tudo de casal de energia de sim mas eu tô falando que as pessoas acham que a gente combina mas a gente combina você é burro é o cara chato olha a lei maria da perna mesmo as pessoas acham que a gente combina tipo você vai entrar nesse horário com essa música em tal momento isso aqui é ações dela eu pensei que você vai pegar juro por deus mas é assim mesmo não faz santo ele não faz isso ele vai dizer eu juro por deus ele vai dizer isso aí eu falei para mim as costas tá com medo já vai falar fica aqui mais não não vem cá mesmo gente deixa para lá boa noite boa arrumação e ela faz isso aqui ó e você fez isso para que velho você fez isso para que me tem me explica rapaz tudo arrumado ela desfez tudo e agora quer que eu fique aqui varando a madrugada esperando eu vou aqui papai me jogar aqui nessa coisa linda aqui ó boa noite boa arrumação i love you so mate